Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e bem dormido, bem dormido. Hoje nós vamos ver como funciona a hipnose. Concentre-se no relógio e perceba sua respiração. Você está ficando com sono, relaxado, seus braços estão pesados e você sente uma vontade enorme de compartilhar o Nerdologia com seus amigos. Mas de onde veio isso? Na década de 1770, o alemão Franz Mesmer começou a se convencer de que pessoas e outros animais podiam ser magnetizados. Não algo como o magneto consegue fazer, mas receber força vital. O rei Luís XVI convocou uma comissão para investigar essa técnica, o mesmerismo, como Richard Holmes conta em Age of Wonder. A comissão, liderada por Benjamin Franklin, bolou um dos primeiros testes cegos da ciência. Os mesmerizadores precisavam sentir quais objetos ou pessoas haviam sido magnetizados. E não conseguiram. Também descobriram que os pacientes magnetizados só achavam que estavam sendo curados. Mas nem tudo foi perdido. Se o que deixava pacientes mesmerizados era sugestão ou placebo, o efeito era bem real. O cirurgião escocês James Braid reconheceu o valor desse estado de sugestão em que as pessoas podiam até ser anestesiadas e mudou o nome para hipnotismo. O que Braid descobriu e outros desenvolveram é que era possível induzir as pessoas a um outro estado de consciência, com a atenção muito mais concentrada e aberta para a sugestão externa, ao ponto em que o que é sugerido pelo hipnotizador pode parecer mais marcante do que os estímulos reais. Existem atitudes mais diretas na hipnose, como fechar os olhos e se mover, e as atitudes desafiadoras, que são mais difíceis de induzir, como impedir um movimento e mobilizar alguém ou suprimir memórias. Sugestões cognitivas, como ver pessoas, objetos ou alucinações, também são mais difíceis. Da mesma forma que há uma separação entre o que acontece e formar memórias quando dormimos, ou sentir dor e sofrer quando estamos bêbados, a hipnoterapia pode ser usada para anestesiar. O hipnotizado pode sentir a dor, mas não sofrer com isso. Mas ao contrário do que a ficção mostra, pessoas em transe hipnótico não agem contra a vontade, como as moças inocentes hipnotizadas pelo Drácula clássico, ou o super-herói forçado a cometer crimes. O senso moral e a força de vontade continuam funcionando. Quando pessoas foram induzidas a pegar uma cascavel viva, como se ela fosse uma corda, por exemplo, menos pessoas hipnotizadas tentaram pegar a cobra do que quando o experimentador simplesmente pediu para os voluntários colocarem a mão nela. Os voluntários deduziram corretamente que não iam se machucar em um experimento controlado. Mesmo em casos onde as pessoas alegam que cometeram crimes hipnotizadas, a relação emocional e de confiança com o hipnotizador dispensa qualquer transe. Hipnotizados também não são forçados a falar a verdade e mentem tão bem ou melhor do que não hipnotizados. Por isso a hipnose não é recomendada para recuperar memórias, dada a nossa tendência de criar memórias falsas. Outra coisa que a ficção pode tratar errado é que pessoas hipnotizáveis são as que têm a mente mais fraca enquanto pessoas mais inteligentes conseguem se proteger. Nem todo mundo tem a mesma vocação para entrar em transe hipnótico. Testes como a escala de suscetibilidade de grupo de Harvard ou a escala de suscetibilidade de Stanford testam o quanto as pessoas são hipnotizáveis. O resultado dos testes é que a maioria das pessoas é. Cerca de 10% delas não são nada ou muito pouco suscetíveis e 10% são muito hipnotizáveis. Do tipo que pode ter alucinações auditivas e muito mais. E essa vocação para a hipnose tende a ser estável ao longo da vida. Mulheres são tão hipnotizáveis quanto homens e as pessoas mais suscetíveis tendem a ser as que confiam mais nas outras e que são mais imaginativas. Principalmente aquelas que são capazes de fantasiar mais e de imaginar situações, sons e cenas. Por muito tempo se discutiu se o transe era um estado mental diferente e só em 2016 tivemos evidências mais claras de que sim. Usando o magnetismo que funciona, ou melhor, a ressonância magnética e comparando o cérebro de pessoas hipnotizáveis com não hipnotizáveis, vimos que a hipnose parece diminuir a interação entre o planejamento e execução de tarefas e a autoconsciência. Daí a falta de registro sobre o que se está fazendo. O que não quer dizer que a hipnose dê superpoderes. As sugestões dependem da nossa capacidade de executar. Pessoas normais, não hipnotizadas, mas motivadas, têm a mesma ou mais força do que hipnotizados que são convencidos e que são muito fortes. Também não há evidência de que a hipnose aumente a memória ou o aprendizado. O problema para saber do que a hipnoterapia é capaz é separar o que é involuntário e induzido do que é proposital e acontece porque a pessoa quer colaborar. E a solução é testar dois tipos de voluntários, alguns muito hipnotizáveis e outros pouco, sem que o hipnotizador saiba quem é quem. Experimentos desse tipo mostraram que até o efeito pós-hipnose é real. Pesquisadores australianos pediram para os voluntários mandarem cartões postais todos os dias depois do experimento de duas formas, ou durante o transe ou depois dele. Tanto quem estava realmente hipnotizado quanto quem recebeu o pedido depois da sessão de hipnose, mandou mais cartões do que quem estava fingindo. Mas os motivos para isso foram bem diferentes. Quem recebeu o pedido depois da hipnose, disse que mandou porque queria colaborar. Enquanto quem recebeu a sugestão durante a hipnose, respondeu que sentiu uma compulsão por mandar aos postais. Mas mesmo assim, as melhores evidências que temos, são de que aconselhamento é tão eficaz quanto a hipnoterapia, para parar de fumar, por exemplo. Nas palavras de John Kielstrom, no Oxford Handbook of Hypnosis, embora qualquer um possa ser hipnotizador, é preciso treino especial para se usar a hipnose apropriadamente em medicina, odontologia e psicoterapia. Ninguém deveria tratar com hipnose uma condição para a qual não é qualificado a tratar sem hipnose. Esse Nerdologia é um oferecimento do Carecas de Saber, um canal que vai disponibilizar quase 800 aulas para preparar vestibulandos para o Enem e para o vestibular. Usando uma tecnologia inédita no Brasil, que possibilita ao aluno ver tudo o que o professor escreve, com canetas fluorescentes coloridas no fundo preto. Além de uma edição que vai deixar as aulas muito mais descontraídas e divertidas. 100% gratuito, no YouTube ou no site, uma proposta de cronograma para estudar semana a semana. Eles te ajudam a encarar o Enem, sem cadastro, sem pagamento, sem mimimi. Links na descrição. Nesse episódio de hoje, um agradecimento especial ao psiquiatra Daniel Barros, do blog Psiquiatria e Sociedade, pela ajuda com o roteiro. E entre os livros recomendados, Age of Wonder, do Richard Holmes, é um livro bem legal, infelizmente não saiu em português, conta como foi o começo da ciência moderna, a partir do século XVIII para frente. Recomendo, mas é uma pena que não tem português. Nos comentários do episódio sobre dinheiro, para quem perguntou se diamante e ouro não são raros, por que eu não levei raridade em conta. No caso do ouro, ele é raro sim, a gente tem um recurso limitado de quanto o ouro pode ser minerado no mundo, mas o que faz ele valioso é o fato da gente usar ele como moeda. Tanto que o irídio, por exemplo, é um metal que também é super usado, é muito mais raro do que o ouro, 4 ou 5 vezes mais raro, e vale menos do que o ouro por grama, por que a gente escolheu usar o ouro como moeda. E sobre o diamante, ele não é raro. Não só as minas têm bastante diamante, mas o acesso a elas e as reservas de diamante é mais restrito, como ele pode ser sintetizado industrialmente, inclusive o diamante industrial de lixa e essas coisas, ele é produzido depois, e marcado para não ser vendido como diamante minerado. Então o que torna ele valioso é a propaganda e a raridade que eles criam depois, não a disponibilidade dele, por mais que seja duro, transmita bem temperatura e uma série de outras coisas. E para quem perguntou por que eu não falei sobre o valor de lastro e Bitcoin, aguardem, isso ainda vai virar um outro episódio. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o nosso canal se você sentiu uma compulsão por isso, eu só queria ajudar, e até a próxima quinta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho